Esse aqui é um dos brinquedos que eu faço, seria da linha ideal para crianças pequenas. E o bacana é o seguinte, eles são vendidos assim, em madeira crua, madeira de pinos, é madeira super leve, e o legal disso é estar colorido, então pode ser colorido com tinta guache mesmo, então a pessoa compra e personaliza do jeito que ela quiser. É um ótimo entretenimento para crianças essa atividade, é de pintura. E quem quiser estar adquirindo e obter mais informações, é só estar visitando o blog feitodemadeira.blogspot.com E para quem gostar, adiciona como amigo e se inscreve no canal.